Vamos lá, queridos, pra você que é do signo de aquário, mais uma leitura na tua energia. Obrigada por você estar aqui. Que Deus seja o teu condutor, o teu guia, o teu ajudador. A leitura tá na energia geral de aquário, o elemento é ar. Se teu signo é aquário, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer, você tem a opção de fazer uma leitura na tua energia. Na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? E a gente dá início assim, a nossa mensagem, a partir desse momento. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na energia de aquário dentro das próximas horas. Olha só, queridos. Sobre a leitura particular, nesse telefone você fala diretamente com a minha filha, ela vai te dar as coordenadas, você vai marcar o horário com ela, pagar pra ela. E pode ter certeza que no horário eu estarei pra fazer a leitura de vocês. A leitura tem de uma hora, de meia hora. Você pode fazer, tanto faz, você vai fazer o que cabe aí no teu orçamento, tá? Não é um valor alto, é um valor acessível a todo mundo. E é por chamada de vídeo, tá? Eu atendo por chamada de vídeo. Três acontecimentos importantes que vêm na tua energia, ok, aquário? Olha só, né? Aqui diz que haverá uma pessoa jovem que vai se reaproximar. Fala também pra você tomar muito cuidado pra não cair numa armadilha. Eu acredito, aquário, que essa armadilha pode ser no setor financeiro. Fala também que você vai perder a confiança em uma mulher. Eu acredito que essa mulher possa ser alguém da tua família. E a gente dá continuidade a nossa mensagem a partir desse momento pra aquário. Se é tão amoroso, essa semana vocês estarão finalizando um ciclo muito importante da vida de vocês. Eu vejo uma fase aonde você colocará, aquário, um ponto final em tudo aquilo que te faz sofrer, em tudo aquilo que não faz sentido, em tudo que te desestrutura. Em relação à família, vejo uma divisão de bens que traz benefício pra vocês. Alguns aquarianos estarão envolvidos em uma divisão de bens que vai trazer mudanças significativas pra tua vida. Vejo também você tentando se organizar financeiramente. É claro que vai haver um pouco de dificuldade nessa organização, mas vocês estarão conseguindo. Setor financeiro, vocês estarão conseguindo dar a volta por cima e finalizar um ciclo muito importante da tua vida. Setor de trabalho, vocês estarão tendo novas ideias e essas novas ideias, trazendo novas oportunidades ali pra você ganhar dinheiro. Sobre a família, as pessoas simplesmente estarão te julgando pelas costas. Fala também que você deve tomar muito cuidado sobre alguma coisa que você vai comprar dentro dos próximos dias. Tome muito, muito cuidado, tá? Eu sinto que há uma compra aqui do qual talvez você venha se arrepender. Setor financeiro, eu vejo mudanças significativas na tua vida e você conseguindo realizar sonhos, desejos, planos e projetos. Eu vejo uma fase de muita estabilidade, de muita prosperidade aí na tua vida. Vejo também duas bênçãos muito grandes financeiras. Agora, no setor amoroso, alguém do passado, aquário, volta a te procurar, mas eu sinto assim que essa pessoa vai te perturbar bastante, ok? No setor amoroso. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão também mudando de casa, saindo de onde vocês estão e indo pra um outro lugar. Eu vejo mudanças significativas no teu financeiro e a esperança de dias melhores. No amoroso, vocês estarão finalizando ciclos importantes da tua vida, aonde tu vai em busca de paz. Muitos aquariando decidindo caminhar sozinho. Vejo também você conseguindo alcançar aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Uma mulher do signo de escorpião, câncer ou peixes, essa mulher, ela simplesmente estará tirando a tua paz e o teu sossego. Um desentendimento que houve alguns dias atrás, por uma questão financeira, esse desentendimento, ele é passageiro. Eu vejo você conseguindo alcançar equilíbrio. Fala também que vocês estarão tendo motivos pra comemorar no setor financeiro. Vejo alguém do passado que você já trabalhou, essa pessoa voltando a te procurar. É como se houvesse aqui uma parceria nova, mas com alguém do passado. Você vai perceber que teu filho não está falando a verdade pra vocês. Vocês estarão também bastante cansados e sobrecarregados. E isso vai fazer com que você finalize um ciclo da tua vida muito importante. No amoroso, você vai ter um pouco de dificuldade de tomar decisões e sair da vida da pessoa amada. Vem dinheiro inesperado pra aquário durante a semana, compra de um carro novo também. Vejo vitórias depois de uma fase exaustiva, depois de uma fase cansativa. Alguém aqui vai enfrentar um problema de saúde dentro dos próximos dias. E esse problema de saúde, vocês estarão cuidando. É como se viesse como alerta e você tendo que cuidar mais da tua saúde. Você não deixando passar batido. É como se você tivesse que cuidar mais ali da tua saúde. Se é tão amoroso, vocês estarão se sentindo meio aprisionado e encorralado pela pessoa amada. Eu sinto que é como se você tivesse que ter muita sabedoria. E terá dificuldade um pouco ali de se libertar. Vejo também que vocês estarão tendo que ajudar alguém. Vejo você tendo que ajudar alguém da família da pessoa amada, no sentido financeiro. Como se você tivesse que auxiliar, tivesse que ajudar de alguma maneira. Vejo também você perdendo a confiança em uma figura feminina. É alguém que é muito importante pra você. Essa pessoa simplesmente vai te deixar com a pulga atrás da orelha. Você vai em busca da verdade, vai descobrir a verdade. Isso vai fazer com que você simplesmente se afaste. Setor financeiro, vocês estarão conseguindo vencer as dificuldades, conseguindo vencer as adversidades. Vejo também você finalizando um ciclo, aonde você... É como se aqui você estivesse nutrindo um sentimento negativo por alguém, mas... A partir daí é como se você se libertasse, liberasse o perdão, deixasse esse sentimento de lado e recomeçasse. Pra quem tá tentando vender um imóvel, você vai... É como se você finalizasse, entende? É como se você deixasse... Essa ideia de vender esse imóvel de lado. É como se você não fosse mais do teu interesse vender esse imóvel. Vocês estarão notando a reaproximação de algumas pessoas da família. Você também vai finalizar ciclos em torno do financeiro, decidindo fazer outra coisa pra ganhar dinheiro. Vejo também que alguém vai te interpretar mal. Você vai falar algo e essa pessoa vai entender outra completamente diferente. Uma nova aliança estará surgindo na tua vida dentro dos próximos dias. E eu sinto que vocês estarão recebendo a oportunidade. E essa nova oportunidade vai trazer pra tua vida equilíbrio e grandes mudanças. Eu vejo você conseguindo vencer as adversidades. E o mais queridos, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe sempre a tua vida. Obrigada pela tua companhia. Que Deus esteja sempre no controle da tua vida. Até a próxima.